Eu queria primeiro parabenizar o IES por esse tipo de iniciativa. Eu acho que quanto mais fatos a gente puder colocar nesse debate tão importante, mais fácil vai ser para a gente chegar a pontos em comum. O que eu queria fazer hoje é falar um pouco sobre informação, incentivos e competição na indústria de OPME. Me deram algumas ideias sobre o que a gente pode fazer para melhorar o funcionamento dessa indústria no sentido de garantir uma oferta sustentável de produtos de qualidade a longo prazo. Essas opiniões representam a visão da CIA e do Ministério da Fazenda sobre esse assunto. Nós trabalhamos junto com o Ministério da Saúde, a Visa, a NS, Cada Servil e outros nesse tema, mas as visões aqui vão se ater às visões do Ministério da Fazenda. Eu queria só fazer essa ressalva para que a gente não tivesse nenhuma confusão em termos das visões apresentadas. É um prazer estar aqui, antes de mais nada, porque é uma oportunidade de falar sobre outra coisa que não seja o Boa Jusca Fiscal, metas de inflação, CPMF e coisas do gênero. Então, é realmente uma oportunidade. Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Como vocês vão ver, há uma convergência muito grande entre as três apresentações. Eu não sei se isso foi de propósito, mas nós não combinamos nada. Então, eu não sei se foi pelo convite dos apresentadores. Eu vou começar recapitulando o problema, rapidamente. Depois eu vou falar um pouco sobre causas diretas e indiretas e vou focar a maior parte da minha apresentação nas propostas que a gente vem, nas quais a gente vem trabalhando. Eu gosto de organizar o problema em três níveis, três partes do que foi dito lá. A primeira é, tipicamente, o uso inadequado do produto, paciente que está usando um produto que não necessitava usar e que caracteriza, essencialmente, o brilho de fraude. Como a gente vai ver adiante, fraude é um problema de polícia, mas é também um problema de incentivos econômicos inadequados, como a gente já ouviu bastante aqui. E, para tirar do campo do OPM, foi nos Estados Unidos, no final dos anos 60, em anos 70, que começou a perceber que havia um problema de direito do consumidor, no certo sentido, mas que era de fundo econômico, na compra de carros usados. Isso abriu toda uma discussão sobre o problema de informação assimétrica, decisão do consumidor, moral hazard e seleção adversa do que vocês já ouviram aí. Marcos falou, Paulo falou, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. O ponto é que, nesses mercados, vai ser essencial algum tipo de regulação que foque, entre outras coisas, na prestação de maior informação para os agentes econômicos e melhora dos incentivos na cadeia de produção e no processo de decisão de consumo também. A gente vai chegar lá. Então, o primeiro é o uso inadequado do produto. O segundo problema é o uso de produtos mais caros do que o necessário, o que implica nos custos mais altos de planos de saúde. Acabamos de ver isso com o Paulo. E o terceiro ponto, e esse mais levantado recentemente, não fica tão aparente no vídeo, produtos com preços mais elevados do que os internacionalmente praticados. Então, tem três problemas. Fraude, produtos mais caros que a gente precisaria pressionando planos de saúde e preços mais elevados que internacionalmente, pressionando os custos globais na área de saúde também. Quais são as causas diretas dessas coisas? Vou tentar resumir um pouco também. O primeiro problema é a simetria de informação, como eu já comecei a tratar há pouco. Então, tem o problema de simetria de informação, tem o problema de bens credenciais, um tipo de produto que a qualidade só se pode atestar depois do uso. Isso existe em outras indústrias, mas é particularmente agravado nessa. Há um alto ritmo de progresso tecnológico e um alto grau de diferenciação de produto. E aqui é um ponto interessante, não vou me alongar muito nisso, mas há na literatura econômica, isso foi inaugurado pelo Stiglitz, também há alguns anos atrás, também nessa área de informação simétrica, que é uma discussão sobre diferenciação de produto que seja um desperdício. Wasteful product differentiation, quer dizer, é uma diferenciação de produto que não geraria ganhos efetivos para o consumidor. Esse vai ser um ponto importante do ponto de vista da implicação de políticas públicas também para o setor. O segundo problema é o problema agente principal. Isso pode ser resumido assim, né? Diferente de um mercado comum, a indústria de serviços hoteleiras, como vocês quiserem, a decisão de consumo aqui é um pouco mais complexa. Em vez de eu pegar a minha carteira, olhar quanto que eu tenho e decidir qual produto que eu quero comprar, o processo decisório aqui é o seguinte, quem paga pelo serviço, no final das contas, o plano de saúde, claro que os consumidores pagaram pelo plano, mas quem paga pelo serviço do plano de saúde não é quem decide o que comprar e não é quem usa. Então, nós temos o paciente, que é quem usa, o médico, que é quem decide o que comprar, e o plano de saúde quem é quem paga. Esse desmembramento da decisão de consumo causa todos os problemas de incendio que o Paulo estava comentando um pouco antes, e isso é um problema típico desse mercado, assim como de outros mercados, e está na base também dessa questão de informação assimétrica. Esses dois elementos tornam o funcionamento desse mercado muito imperfeito, e daí a racionalidade, o potencial de uma regulação mais ampla fazer efeito nisso. E o terceiro elemento, então, a terceira causa direta, e aí um pouco é a percepção, talvez, de que existe no Brasil um exercício de poder de mercado maior, seja na produção, na importação ou na distribuição desses produtos, do que ocorreria no mercado internacional. Daí essa diferença de preços entre o mercado doméstico e o mercado internacional. Bom, vamos passar agora um pouco, então, para o que a gente chamaria de um segundo nível, um nível mais aprofundado dessas três causas. Novamente, a simetria de informação, problema agente principal na decisão, que no final é uma decisão do médico, e o ponto do exercício de poder de mercado. Vamos ver o que está na base de cada uma dessas três coisas. No caso da simetria de informação, um problema importante é a dificuldade de coletar, processar e manter atualizada a informação sobre esses produtos. Em geral, coletar, processar e atualizar a informação de qualidade é muito caro. Primeiro ponto. Nosso caso específico, a Anvisa tem feito esforços importantes nessa direção, por exemplo, a RDC nº 185-2006 é uma tentativa. A nossa avaliação é que essa base de dados gerada precisa ser melhorada, precisa ser aprofundada, mas é um ponto importante, é um dos itens importantes da regulação nesse mercado, a construção de uma base de dados, como a gente vai ver mais adiante. Então, primeiro elemento, informação incompleta, desculpa, a dificuldade de coletar, processar e atualizar a informação está na base dessa informação assimétrica. É um dos elementos importantes, precisamos atuar sobre isso. No problema do agente principal, no caso de focarmos na decisão do médico, tem quatro elementos importantes para ser levados em conta. Primeiro, o médico que quer tomar a decisão mais custo-efetiva, vai ter muita dificuldade, pela falta de informação e pelas características do produto e da indústria que eu mencionei um pouco mais anteriormente. Uma diferenciação muito grande, com atributos muito diferentes. Então, mesmo que o médico queira tomar uma decisão que seja custo-efetiva, então, contrário até aos incentivos que hoje estão vigentes na indústria, como o Paulo mostrou, vai ser muito difícil. Então, para o médico tomar essa decisão também é muito difícil, pelas características do produto e pela falta de informação. Segundo ponto, é a gente reconhecer que essa decisão é formada ao longo do treinamento médico, essa decisão é baseada em um treinamento específico e sair de um produto e migrar para outro pode envolver custos de mudança. Esse, então, é um outro fator importante a ser levado em conta. E nós já vimos o problema do pagamento de comissões, não preciso me alongar nisso, e já vimos também que o modelo de FIFO Service, que hoje ainda é vigente na indústria de seguros, de saúde, estimula o uso do produto mais caro, do produto de maior qualidade, mas também o produto mais caro, porque isso aumenta a remuneração de quem toma a decisão, por exemplo, no caso dos hospitais. Então, esses são quatro fatores, dificuldade de acessar o custo de efetividade, o custo de mudança, pagamento de comissões e o modelo FIFO Service, que induzem a uma tomada de decisão que privilegia produtos mais caros, custos mais elevados, e, por que não dizer, em certos casos, até a fraude. Então, falei de dois elementos, a simetria de informação, o problema é a gente principal, queria tratar um pouco do problema de exercícios de poder de mercado. Aqui é o seguinte, como a gente sabe, quando há uma diferenciação de produtos muito grande, com múltiplas características, o entendimento de que produtos podem substituir que produtos, caracterizando um mercado de opções, um conjunto de opções, fica muito mais nebuloso. Então, é normal que, em mercados com essa característica de intensa mudança tecnológica e grande diferenciação de produto, exista espaço para o exercício de poder de mercado. Esse é um ponto para ser levado em conta. As características do produto e da indústria em si mesmo. Mas há um outro fator, e aí é um ponto que acho que seria importante levantar para debate, que, no nosso trabalho, a gente começou a perceber também a existência de contratos de exclusividade. Nessa cadeia produtiva, é contratos de exclusividade vertical, principalmente, mas não apenas, de exclusividade territorial. O fato de distribuidores terem ganho do provedor do produto o direito de prover exclusivamente em determinadas regiões, em determinadas cidades, aquele bem. Regular esse tipo de relação é muito difícil. E eu queria só chamar a atenção para o fato de que nem sempre é possível, a priori, definir se esse tipo de contrato é ruim, como aparentemente seria a primeira intuição, ou não. Se ele cumpre um determinado papel, inclusive para o aumento de eficiência econômica. Vou dar um exemplo da literatura econômica, que vocês terem em mente, que é o contrato de exclusividade territorial na venda de carros de marca. Então, você tem, em certas regiões, o direito exclusivo da empresa A de vender produtos Toyota, para dar um exemplo. Na literatura econômica, o que se mostra é que o esforço de venda realizado pelo distribuidor supera as perdas derivadas da redução de competição. Então, o que geraria um ganho de eficiência econômica e, portanto, tende a justificar esse tipo de contrato. Então, não é possível, a priori, dizer pode ou não pode. Isso também vai refletir em uma visão de política pública para esse setor. Bom, então, o meu quinto e último ponto é o encaminhamento que a gente vem procurando dar a esse tema na CEAE, como eu disse. Então, essa questão da simetria de informação foi amplamente tratada pela literatura, pelos órgãos envolvidos no tema mundialmente. Então, por exemplo, na publicação da OMS em 2003, Medical Device Regulations, Global Overview and Guiding Principles, esse ponto é extremamente enfatizado e a gente concorda com ele. Então, nessa linha de redução da simetria de informação, acho que há dois pontos importantes. Há um consenso importante no âmbito do governo sobre isso e fico muito feliz também de ver que os nossos colegas da academia vão nessa direção. o primeiro ponto para lidar com a simetria de informação é o desenvolvimento ou o fortalecimento de uma base de dados com preços praticados no Brasil e no mundo, com atualização periódica. A gente acredita que, em função dos custos envolvidos, essa base de dados deveria ser uma base de dados conjunta entre setor público e setor privado e precisa gerar padrões de comparação bastante rigorosos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e talvez anterior a esse, é o esforço de padronização da nomenclatura do PME. De novo, já há iniciativas no governo a esse respeito. A ideia é avançar além do GMDN, que dá um certo nível de agregação e chegar até o DI, que é praticamente a nível de produto e permitiria, então, a geração de preços comparáveis e, portanto, dá um pouco a ideia para a gente do funcionamento desse segmento da indústria. Então, para a simetria de informação, padronização da nomenclatura e desenvolvimento de um banco de dados que seja robusto. No caso do agente principal, a gente está pensando em duas iniciativas, a gente vem promovendo dois tipos de iniciativas. o primeiro tem a ver com aquela decisão do agente, do médico, que queira tomar uma decisão custo-efetivo. Então, é o fortalecimento de uma lista comum de avaliação do custo-efetividade. Estamos falando do rol, estamos falando de protocolo, estamos falando do fortalecimento do Conitec. Aí, é muito importante a gente fortalecer essa área de economia da saúde. Sempre que eu falo isso parece uma coisa auto-interessada, mas eu entendo muito pouco de economia da saúde, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais incorporar as reflexões sobre o custo-efetividade nessa área. Então, acho que a economia da saúde tem uma contribuição importante a esse respeito. E é importante prover aos médicos um conjunto de orientações que seja mais preciso e que facilite a tomada de decisões por aqueles que queiram se pautar pelo custo-efetividade. No caso da fraude, vou tentar ser aqui bem sintético, o que a gente acha é que a maneira de combater a fraude é tratando, melhorando, e ajustando o conjunto de incentivos que existem na indústria, mas também tornando a punição efetiva. O que significa isso é que ela tem que ser rápida e dura, ela precisa ter um efeito dissoasório, então não se trata apenas de punir os casos que estão em vigor agora, mas também de melhorar a capacidade de supervisionar, identificar o suposto delito e sancionar o infrator de maneira rápida e severa. Eu trouxe aqui, só para mencionar, alguns elementos da experiência americana que poderiam servir como algumas ideias para debate. São três marcos legais, são instrumentos diferentes e gerados com lógicas diferentes, mas que todas poderiam ter uma contribuição aqui. A primeira é o Sunshine Act, que garante uma transparência entre a relação do médico com outros provedores de serviços. Tem o Anti-Kickback Statute, que é muito importante no nosso modo de ver para deixar claro o que a gente entende sobre a legalidade desse tipo de prática e o False Claims Act, que eu acho que auto-explicatório não é específico para o setor de saúde, mas é algo que é auto-explicatório como instrumento de combate à fraude pura e simples. Então, isso são ideias para tratar a questão do agente principal nessa indústria. falta, então, falar um pouquinho da estrutura de mercado. Aí, nós pensamos em dois instrumentos básicos. Eu acho que nós precisamos estudar um pouquinho mais a natureza desses contratos de exclusividade. Não é claro para mim até que ponto é possível ter uma decisão regulatória fixa. A minha primeira intuição seria usar o CAD para estudar, para avaliar esses contratos. Nesse caso, o CAD, se provocado, teria condição em instrumentos legais para usar, por exemplo, o que se chama regra da razão, para ver em que medida há efeitos positivos ou não, os efeitos são negativos, mas esse é um ponto de interrogação que é importante a ser investigado. Nós temos também encorajado muito essa ideia de usar o poder de compra do setor, de novo, idealmente público e privado, usar as compras públicas mais as compras privadas conjuntamente para reduzir o poder de mercado dos provedores. Isso é uma coisa interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, no caso, a proibição expressa abarganha com empresas farmacêuticas. A gente não tem isso aqui, que poderia ser um instrumento explorado para contrarrestar o eventual poder de mercado existente. E, finalmente, um fator que vai bem além desse segmento, que é repensar ou ver como a gente trata dessa história do FIFO Service e começar a estimular o uso de FIFO Performance. Então, de novo, ajustando os incentivos para a adoção de medidas que sejam ou de escolhas que sejam as melhores possíveis para o paciente, que minimizem os custos e permitam a sustentabilidade da indústria a longo prazo. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. e... Aplausos e... Obrigado.